O governador Rafael Fonteles reuniu hoje a equipe de secretários para apresentar as diretrizes e metas traçadas para o Estado. Na primeira grande reunião de governo, Rafael foi firme na cobrança dos assessores. O governador Rafael Fonteles reuniu 54 secretários no Palácio da Cultura para alinhar metas do primeiro ano de gestão. Ele quer equipe focada e que as metas estabelecidas no plano de governo sejam rigorosamente cumpridas. Primeiro nós demos posse solene à equipe de secretários na última quinta-feira e hoje é a primeira reunião de trabalho em que nós iremos passar diretrizes mais específicas sobre as metas que queremos alcançar, sobre a metodologia que vai ser feita, esse monitoramento dessas metas, as condições que iremos disponibilizar para que cada secretário consiga alcançar essas metas. Então é uma reunião importante para dar o pontapé inicial na gestão propriamente dita. É claro que nós teremos algumas semanas ainda dedicadas à formação da equipe de cada secretaria. Eu costumo dizer que a formação da equipe é o passo principal para poder ter sucesso na gestão e no cumprimento dessas metas. A reunião foi dividida em dois momentos. Primeiro falou o governador Rafael Fonteles e, em seguida, secretários da área meio do governo. Temos oportunidade de dar algumas diretrizes de como vai ser estruturado, especialmente a questão da área meio, nesses primeiros dias da administração, nesses primeiros momentos da administração. No hall de prioridades está a montagem de equipes. O governador quer um grupo com perfil técnico e olhar político. O momento é de construção, adequação do organograma, montagem das equipes. Então é um momento que a gente pode ter essa comunicação interna mais efetiva. O governador promete tratamento isonômico a todas as áreas. Nestes primeiros dias de gestão, no entanto, algumas pastas terão tratamento prioritário, a exemplo da segurança. Nós vamos combater, sim, as facções, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, através das inteligências e das delegacias que vão ser criadas com esse específico fim. Mas, por enquanto, enquanto não tem a delegacia, a gente está criando esforços concentrados. Então, o Piripiri já tem um reforço da tropa. Nós vamos também agora mandar para a União. Onde nós percebermos o aumento de mortes violentas, a gente vai mandar policiais para reforçar. E também combater o roubo e furto de eletroeletrônico. Em outro eixo, está a meta de oferecer um serviço de excelência na saúde. Temos que inaugurar uma eternidade nova em Teresina aqui até maio. Temos que terminar o hospital de Picos. Temos que melhorar a regulação para reduzir filas. Temos que descentralizar alguns serviços para o interior, para desafiar o projeto de vagas e abrir novos serviços no HGV, como cirurgias cardíacas, por exemplo.